Olá, sejam bem-vindos a mais uma vídeo-aula de Tira dúvidas do curso de SketchUp Pro 2015, modelagem arquitetônica para projetos residenciais. Então, vamos aqui ao fórum e nós iremos aqui a pergunta enviada pelo aluno Wander. Repetir, empurrar, puxar. Vamos lá. Vamos responder a essa primeira dúvida na vídeo-aula de hoje. No exercício do pergolado, na hora de repetir os pilares com dois cliques do mouse sobre o retângulo, o volume saía na direção invertida, isto é, para baixo, o que ocorreu e como evitar. Então, vamos ver aqui no SketchUp. Se você não conhece ainda essa propriedade da ferramenta empurrar, puxar, observe. Farei aqui diversos retângulos, retângulos aleatórios. Você vai imaginar que são pilares, tudo bem? Que foi o que aconteceu lá com ele. Então, estou fazendo aqui aleatoriamente, apenas para demonstrar o exercício. Observe que todas as faces estão invertidas. Então, eu não vou mexer em nenhuma face, ou seja, estão todas iguais. Observe aqui o que acontece. Ferramenta empurrar, puxar. E vou definir ali embaixo o que eu quero com 2,5 metros de altura, tudo bem? Se eu clicar duas vezes em cima dessas outras faces, a ferramenta empurrar, puxar, repete essa última altura, veja só. Automaticamente. Isso facilita muito na hora de desenhar pilares e elementos com a mesma altura, tudo bem? Agora é o seguinte, o que foi que aconteceu lá com o Vander? Vou inverter aqui algumas faces, olha. Aqui eu vou inverter essa face e vou inverter esta face aqui também. Então, observe que agora essas duas faces estão brancas, que realmente a face como tem que ser. Ela tem que ficar branquinha mesmo, tá ok? Essa face aqui tem que ficar para baixo. Agora observe, essas duas faces estão diferentes e essas outras aqui, olha, estão iguais entre elas. Então, agora eu vou aumentar esta face aqui, ó. Tá ok? Vou aumentar para 2,5. Agora observe nessa face que está igual, vou clicar duas vezes, tudo bem? Observe o que vai acontecer com essa. Cliquei duas vezes. Por que que ela veio para baixo em vez de vir para cima? Porque o que está valendo a altura, olha, é para a face branca, a face que não está invertida. E pode ver que a face branca aqui está todinha para baixo, tá ok? Olha, vou clicar aqui, ó, empurrar, puxar, clicar duas vezes, virar para baixo mais uma vez, tudo bem? Então, tá aí o problema. Toda vez que estiver trabalhando, então, com a ferramenta empurrar, puxar, puxar, e você for usar essa propriedade de clicar duas vezes para repetir a última ferramenta, todas as faces precisam estar invertidas, precisam estar branquinhas iguais, tá ok? Então, até a próxima videoaula com Tira Dúvidas.